Hoje eu vou te mostrar como escrever usando eletricidade, como escrever com elétrons. Essa é uma experiência muito legal pra você fazer na feira de ciências, porque dá pra você convidar outras pessoas pra participarem, pra tentarem escrever com elétrons com a sua caneta elétrica. Os ingredientes são relativamente fáceis de encontrar, dá pra você fazer com as coisas que você tem aí em volta. Primeira coisa é uma violeta genciana, isso aqui é um antisséptico, é um remedinho que você passa em algumas doenças de pele. Encontra em qualquer farmácia, eu paguei 5 reais nesse vidrinho aqui. Vai precisar também de um pouco de sal de cozinha, vai precisar de uma forma de alumínio, forma de alumínio são praticamente todas as formas que você tem em casa que são clarinhas, assim, cor de alumínio. Vai precisar de alguns filtros de café, de um pouquinho de água, prendedor, de um lápis e de uma fonte de energia. Tem que ser uma fonte de energia de corrente contínua. O que significa isso? Essa fonte precisa ter pólo positivo e negativo bem definidos, não pode ser a energia da tomada. A energia da tomada é energia alternada e a tensão dela é muito alta, ela tem 110 ou 220 volts. Essa fonte que eu vou usar aqui é uma fonte de computador, tem só 12 volts. Pra começar eu vou preparar o meu lápis, eu vou comer um pouco da madeira do lápis aqui em cima e deixar o grafite exposto. Depois eu vou cortar as bordas do papel filtro pra ele ficar maior em uma única folha. Agora eu vou pintar esse papel com a violeta genciana, mas presta bem atenção. Eu vou usar uma proporção de uma parte de violeta genciana pra quatro partes de água. Ou seja, se eu usar dez gotas de violeta, eu preciso de quarenta gotas de água. Tem que ser uma solução diluída pro corante não ficar muito forte no papel. E agora eu vou colocar aqui em cima da forma um pouquinho de uma solução de água com sal. Eu vou misturar direto aqui em cima da forma e colocar muito sal pra pouca água. E o próximo passo é colocar o papel tingido com a violeta em cima dessa salmoura. Finalmente chegou a hora de ligar a nossa caneta elétrica. Eu vou ligar o polo negativo da fonte, o fio preto, na forma de alumínio usando um prendedor. E vou ligar o polo positivo da fonte, esse amarelo aqui, o de 12 volts, no lápis também usando um prendedor. E agora é só eu ligar a fonte e escrever com elétrons. E agora é só eu ligar a fonte. E é claro que eu sei que agora você vai perguntar como é que pode um lápis que escreve cinza, quando vira um lápis elétrico, começa a escrever branco. Pra entender isso, vamos entender pra que serve cada material usado nessa experiência. A forma de alumínio é de alumínio porque o alumínio conduz bem eletricidade. Então quando a gente liga o polo negativo da fonte no alumínio, toda a forma acaba virando um polo negativo. Mas a água com sal também conduz eletricidade. Então a forma mais o papel molhado acabam virando um grande polo negativo. A gente usa um lápis porque o grafite do lápis também é um condutor de eletricidade. O grafite é importante porque ele não participa da reação química que acontece aqui. Se a gente usasse um ferro, por exemplo, um prego ou uma chave de fenda, o ferro poderia participar da reação química e o resultado ia ser diferente. Então quando a gente liga o polo positivo no lápis, a gente transforma o lápis todo num polo positivo. Lembrando que o alumínio é o polo negativo. E aí a gente encosta um no outro. E quando isso acontece, a gente fecha o circuito elétrico. A gente vai ter corrente elétrica passando aqui. E o legal é que o cloro do sal, se você não lembra da fórmula do sal, tá aí do lado. É NaCl, uma parte de sódio, que é o Na, e o Cl de cloro. O cloro do sal vai pro polo positivo. Enquanto o hidrogênio da água, a fórmula da água também tá aí do lado. O hidrogênio da água vai pro polo negativo. Então a gente tem formação de gás cloro no polo positivo e gás hidrogênio no polo negativo. E o grande segredo é que o cloro serve como alvejante. O cloro é o princípio ativo da água... como que é o nome agora? Obrigado Daniel, da água sanitária. A água sanitária serve pra você limpar roupas brancas, porque ela tira a cor, qualquer cor de mancha que tem ali. Exatamente isso que a gente fez aqui. O cloro, ele tirou a cor da violeta genciana. E foi por isso que quando a gente escreveu aqui, a gente acabou escrevendo em branco. Porque a gente foi gerando cloro e o cloro foi descolorindo a violeta genciana. Dá pra fazer essa experiência com outros tipos de corante, mas a violeta funciona muito bem. Ela descolore muito fácil na presença do nosso querido gás cloro. Mais experiências eletrizantes como essa aqui, você encontra no Manual do Mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha aqui ao lado. E se você ainda não é inscrito no Manual do Mundo, não se esqueça de se inscrever. Eu vou deixar aqui embaixo a primeira sugestão de como você pode usar uma fonte de computador pra gerar energia e fazer várias experiências. E a gente ensinou a fazer isso no vídeo do Tornado Magnético. Dá pra fazer um furacão usando esse negocinho aqui em um HD velho de computador. E aí a gente ensina como fazer um circuitinho pra você poder desligar e ligar a fonte nesses fios simples aqui. Então o link desse vídeo tá desse lado. Desse outro lado aqui eu vou deixar um vídeo que explora essa propriedade do cloro de descolorir coisas. Ensina a fazer uma camiseta, ensina a estampar uma camiseta usando água sanitária. É um jeito muito legal de você fazer suas camisetas personalizadas em casa. E o link tá desse lado aqui.